Mas eu... Ah, não... Qual a data? Dia 3 de hoje O rei da África O rei da selva Isso O rei da África Semana passada Nós viemos como estava não A televisiva não estava não Ah, então isso aí O dia 7 de hoje Feça o corpo Mas tá bom Valeu Muitas graças Ah, vai, vai, vai Passar da Bíblia Passar da Bíblia Isso Valeu, valeu Tantigão Tantigão Tudo bom